Jorge Casquilha. Atenção ao Gil Vicente, Camará, conseguiu ultrapassar o adversário, três opções na área, o cruzamento, o Zlobim consegue afastar e depois James empurra para o 4-0. Bis de James na partida, 4-0 para o Gil Vicente. Zlobim num primeiro momento ainda conseguiu afastar o centro do jogador do Gil Vicente, a bola no entanto sobrou para James que fez o quarto da equipa da casa, o segundo na partida na conta pessoal de James. As pérolas africanas a brilhar a grande altura no municipal de Barcelos, foi Camará entrar pela direita, a aproveitar a lateral esquerda do Benfica, cruzou e depois do outro lado, aproveitando também alguma apatia de Pedro Pereira, surgiu o James com a baliza completamente à mercê a fazer o segundo da conta pessoal nesta manhã. É totalmente essa versão que eu queria explicar também, Silvio. É que... ... Obrigado.